Para conseguir atendimento médico gratuito, Maria das Graças chegou cedo no CAB. Ela conseguiu fazer preventivo ginecológico, consulta com nutricionista, raio-x do tórax e ultrassonografia. Eu estou com esses exames para fazer desde o mês de agosto. Não consegui fazer nenhum pelo centro de saúde, pelo SUS, não consegui fazer. A ação Saúde Mulher está acontecendo aqui na sede do TJ, no CAB. Por dia, são distribuídas mais de 400 senhas apenas para mulheres. Para ser atendida, elas precisam trazer RG, comprovante de residência e o cartão do SUS. O evento é uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Fundação José Silveira, em comemoração ao Outubro Rosa. A preocupação do tribunal na sua gestão, a presidência do tribunal tem focado sempre no aspecto social, justamente expandindo esse atendimento para a comunidade carente circunvizinha ao tribunal, a sede do tribunal aqui do TJ, CAB. Hoje nós estamos fazendo em torno de 400 atendimentos. Amanhã também a previsão é mais ou menos esse. O atendimento é direcionado para mulheres daqui da região, do entorno aqui do tribunal. Além dos atendimentos médicos, as mulheres também têm disponível orientações jurídicas. O serviço mais solicitado é o pai presente, que é o reconhecimento espontâneo de DNA gratuito. Esse projeto aqui do tribunal fazemos o DNA de forma gratuita. Todas as pessoas que não têm o nome do pai, seja criança, adolescente ou adulto, podem estar participando desse programa que o Tribunal de Justiça oferece. Além disso, tem os SEJUSC, que são os centros judiciários de solução de conflitos, para a resolução dos conflitos. Tem nos bairros, nas prefeituras bairros, e lá atuamos com audiência de mediação e conciliação, área de família, causas cíveis de pequena periculosidade. A demanda aqui também está para consulta processual, orientação jurídica como um todo, que nós oferecemos também essa orientação jurídica. E pela ouvidoria também, nós podemos abrir pedido de agilização de processo. Nossa, para mim é uma bênção, porque eu fiquei sabendo através de uma amiga e imediatamente eu vim, para tentar resolver um problema meu, e se Deus quiser vai dar certo, vai resolver. E assim, quem tiver alguma necessidade, tem que vir mesmo, porque vale a pena.